Você já parou pra pensar de tudo isso que tá acontecendo, em especial pegando esse recorte da história Esses presentes todos que você tá recebendo De ter subido no palco, feito a abertura da palestra do Tony De ter se tornado, não vou falar íntimo dele, mas assim, muito próximo dele Sim O que é muito desafiador, é muito difícil Só dele chamar de amigo Exatamente, meu amigo do Brasil De ele ter te colocado aqui no Date of Destiny como um convidado De você tá usando um boné praticamente exclusivo de pessoas seletas dele Tudo isso, tudo isso é porque você merece? Eu acredito, eu acredito que tudo que a gente faz devagarinho, você pode não enxergar agora Mas lá na frente você vai colher, o que você não pode é parar de fazer Vai fazendo aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali Inacreditável Eu só tenho a agradecer a Deus, gratidão, gratidão o tempo todo E seguir em frente que a missão é grande Dor a gente tem Sim Inclusive dor física você me contou Física, muita, muita De ficar sentado, a barra na coluna, muitas horas Aqui a gente entra de manhã na sala de aula aqui E sai duas horas da manhã, é um negócio insano Vários dias seguidos Mas nem a dor te impede? Não, porque eu falo que a missão é maior que a dor Então a gente tem que... A missão é maior que a dor? Tem que ser maior que isso aí E é isso que te move Que me move pelo menos E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri